Abra o bíblio de vocês, livros de João Bíblio de João, capítulo 6, versículo 24 Bíblio de João, capítulo 6, versículo 24 As coisas vão estar muito estranhas comigo E a gente tem que pregar Isso é meio louco, tá? Vamos lá João 6, do 24 até o 26, diz assim Vendo, pois, a multidão de Jesus estava ali de Jesus não estava ali, nem os seus discípulos entraram eles nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus E achando-no do outro lado do mar disseram, Rabi, quando chegasse aqui Jesus respondeu e disse Na verdade, na verdade vos digo que me buscai não pelos sinais que fiches mas porque comeste o pão e vos saceis Amém Irmãos, uma coisa interessante que a gente vem talvez analisando na história da igreja e hoje na igreja atual contemporânea é a questão de muitas pessoas ultimamente que parecem que vão buscar a Deus não pelo que Ele é mas sim pelo que Ele pode dar pelo que Ele pode fazer, pelo milagre que Ele vai fazer então já não é uma busca mais pelo Jesus da cruz mas é uma busca pelo Jesus da cura somente da cura e não Jesus da cura e da cruz é um Jesus que apresenta esse Jesus como um ser que vai satisfazer as nossas vontades um ser que vai suprir todas as nossas necessidades aquele momento que eu vou precisar de dinheiro eu vou lá e oro, dobro o meu joelho subo no monte, faço um jejum, leio a Bíblia e vou lá e oro, eu choro e Jesus vai me dar porque Ele é Jesus e Ele é poderoso e Ele faz tudo olha que maravilha, coisa linda só que esse Jesus que nós servimos a nós Ele pode sim nos dar o pão e Ele tem sim o poderio de suprir todas as nossas necessidades seja ela física, psicológica, sentimental ou qualquer área da nossa vida só que Jesus não quer ser somente o Senhor do nosso pão Ele quer ser um Senhor muito mais do que isso ser o Senhor somente o pão para Jesus não interessa ser só isso é melhor Ele ser somente o Deus da sua vida o Deus que vai te salvar e não te der pão, mas que te leve para o céu mas Ele quer isso ser o Senhor da sua vida e não somente o Senhor do pão que muitos vão buscar por aí e algo interessante que acontece nessa passagem um pouco antes desse texto que eu li Jesus Ele começa a pregar e as pessoas da multidão vem escutar Jesus pregando e chega um certo momento e Jesus olha a multidão e Ele percebe que todos estão com fome então Jesus chega para os seus discípulos e fala o pessoal está com fome o que vocês vão fazer? como é que é? vai deixar o pessoal com fome? e Ele fala assim olha, nós só temos 200 contas para comprar uns pães comprar umas esnaguinhas ali mas não vai dar para ninguém comer não vai saciar muito pouco a fome de todo mundo e não vai dar para todo mundo comer então é nesse momento que Jesus fala assim olha, vê o que vocês podem fazer aí então chega um rapaz com um menininho que nem dava nada para ele talvez o menininho tinha nada para a história e aparece no meio ali com cinco pães e dois peixes e leva até Jesus Jesus todos conhecem dá graças pelaquele pão multiplica o pão e sacia todo mundo o interessante é que a mensagem de Jesus foi muito bonita talvez muito bela todos escutavam mas quando Jesus fez o milagre do pão quando Jesus pegou aquele pão aquele peixe multiplicou e saciou a fome de todo mundo tinha aqueles interesseiros no meio aquele povo que vai para a igreja só para Jesus estar aquele povo que vai para a igreja só por causa do interesse do físico e eu imagino aquele povo querendo esse Jesus agora para sempre mas não o Jesus da salvação o Jesus do pão e eu imagino aqueles caras pensando pronto Jesus multiplica o pão Jesus pega um simples pão e multiplica aqui o que eu vou fazer? vou chamar Jesus para ser meu rei e eu vou fazer dele uma padaria milagrosa quando eu precisar de pão o que eu falo? Jesus ó precisa de pão toma um bisnaguinho aí multiplica para a gente e para isso Jesus vai servir na minha vida eu imagino aquele povo eu imagino na mente deles olha vamos pegar Jesus e nós vamos pegar ele pela mãozinha e nós vamos fazer que nem aquele carrinho de pão que passa por aí pega na mão de Jesus coloca a musiquinha lá é pão, é pão pão macio gostoso e barato temos delícias de pão pão de leite pão de sal pão sovado rosquinha panetone venha dona Maria venha comprar que aqui está o seu pão e a pessoa talvez saia da sua casa e ia ter aquele nome com Jesus na mão e falava mas cadê o carro do pão? não, aqui está a padaria de pão miraculosa Jesus eu lhe apresento o homem do pão coisa linda então tá quero pão deixa eu ver eu quero cinco pães de sal e de sal e mais umas três rosquinhas beleza Jesus tira da cartola dele faz uma abra cadávera lá e tira seus pães é esse mais ou menos a mente daquelas pessoas fazer de Jesus uma padaria miraculosa fazer de Jesus como ele mesmo vê depois que Jesus multiplica o pão no versículo 14 e 15 aquelas pessoas foram até Jesus e ainda falam Jesus venha ser o nosso rei Jesus venha ser o nosso profeta que de fato você veio foi Deus que te enviou que te enviou mas Jesus logo percebeu que aquelas pessoas estavam atrás de Jesus tão somente para fazer dele uma padaria miraculosa um homem que ele vai sair de mão dada pegar o seu iphone e contar a musiquinha e depois e vai sair cantando a musiquinha pela rua vai ser cantante de camargo e ele vai ganhar dinheiro com isso mas não era isso que Jesus queria não era isso que Jesus queria ele logo percebeu isso tanto é que Jesus na cara da noite ele meio escondido meio camuflado ele pede para os seus discípulos virem para Cafarnaum e ele vai orar e enquanto ele vai orar o povo fica esperando ele no pé do monte mas Jesus ele sai meio disfarçado sem ninguém o ver e ele se encontra no meio do mar com os seus discípulos e atravessa o mar na galileia e o interessante é que quando Jesus chega do outro lado e aqueles homens que ficaram lá do outro lado do mar conseguem entender e analisam que Jesus já não está mais ali o que eles falam nossa cadê Jesus? o nosso pão miraculoso foi embora precisamos ir atrás dele Jesus deve ter atravessado o mar e eles pegam também os barquinhos e vão para o outro lado do mar chegando do outro lado do mar a hora que eles encontram Jesus a pergunta linda deles Jesus nossa que preocupação que eu estava com você no meu coração até eu fiquei com medo do senhor se perder por aí tadinho do senhor o senhor está bem? como é que você chegou aqui? e é nesse momento que Jesus vira para ele e fala o seguinte e aí meu amigo vocês estão vindo atrás de mim vocês já estão atravessando todo esse mar vocês saíram lá do outro lado para vir aqui me encontrar mas vocês estão aqui por causa de pão vocês estão aqui por causa do que eu fiz porque eu só sei a fome de vocês eu quero dizer uma coisa para vocês meus queridos eu não sou tão somente esse homem que faz pão eu sou um Deus que vem aqui para te dar o pão e pão que você vai comer e vai saciar a sua fome e você vai viver para sempre é que eles vão me perguntar para Jesus então faz já você está falando que você é o Paulo do Messias e faz um milagre para a gente viver e Jesus fala assim olha lá no deserto Moisés fez e fez pão no céu não fez? seus pais comeram lá e saciaram a fome de vocês não comeram? bonitinho né? só que eles comeram e mesmo assim eles morreram e é o interessante que eu aprendi com Jesus quando ele fala isso é que independente da conduta do povo se ele está certo ou errado milagre não quer dizer que Deus aprova a conduta do Senhor Jesus no deserto Deus no deserto quando o povo estava lá no deserto e eles estavam atravessando todo aquele deserto quando eles estavam ali precisando de água Deus dava água quando eles precisavam de pão Deus dava pão quando eles queriam carne Deus dava carne e era tudo miraculoso quando eles estavam com frio Deus não dava uma coluna de fogo quando eles estavam com calor tinha novo mas mesmo assim Deus não aprovava a conduta dele no deserto e algo interessante nas nossas vidas é que Deus independente se ele faz milagre na sua vida não quer dizer que ele aprova o que você faz ou não não é porque tem pão na sua mesa não quer dizer que você está certinho com Deus muito pelo contrário o milagre não quer dizer que Deus aprova a sua comunidade claro que Deus nos recompensa mas o milagre o fazer pão o sustentar você não quer dizer que você é santo não quer dizer que nós somos alguém superior a outras pessoas não Deus ele faz porque ele quer fazer e pronto acabou ele é Deus e é interessante o empenho desse povo a disposição desses homens que estavam interessados tão somente o pão que eles fazem eles esperam Jesus no pé do monte eles atravessam o mar eles vão atrás de Jesus parecendo preocupados com o estado de Jesus mas eles fazem tanto esforço tão somente para buscar o pão e não para buscar quem? o Jesus da vida o Jesus que dá a vida eterna o Jesus que dá o pão eterna mas não é só para você me dar um carro é só para você me dar uma casa é só para você me dar o pão e é somente isso e acaba por aí e Jesus como disse no começo ele não quer ser somente o Senhor do nosso pão o Senhor da nossa casa o Senhor do nosso carro o Senhor do nosso lar é interessante uma coisa também que o meu pastor Christian fala que na pescaria milagrosa Jesus fala olha joga aí o peixe e eles pescam aqui um monte de peixe só que aí depois Jesus fala assim olha larga tudo isso daí e me segue vocês pegaram o peixe e falam larga tudo aí vocês vão virar pescador de homens agora e a aplicação que eu trago para a nossa vida a aplicação a aplicação de tudo isso que nós aprendemos com Jesus é isso nós sim podemos pedir para Jesus nos sustentar nos ajudar no nosso cotidiano fazer o que quer que seja qual seja a sua necessidade você pode sim buscar nós podemos mas devemos buscar em Jesus em Cristo só que Deus quer muito mais disso Deus ele prefere que você não tenha carne em casa mas que você seja salvo Deus prefere que você passe fome debaixo da ponte mas aquela senhora estou salvo em Cristo é isso o propósito de Jesus é isso o propósito do evangelho não é pessoalmente apresentado como muitas igrejas apresentam vem aqui que você vai ganhar seu carro que você vai ser rico que você vai ser próspero vem aqui que você fazendo isso são sete hábitos que você vai fazer que você vai ganhar dinheiro olha que bonitinho mas Deus não está nem aí se você é rico se você é pobre se você vai comer se você não vai comer sim se preocupa mas uma coisa é fácil nós primeiros antes de ter pão temos que ser salvos primeiros antes de ter carro nós precisamos ser salvos primeiro antes de ter casa de ter estadia de ter o que comer precisamos ser salvos e essa é a mensagem de Jesus que ele deixava aquele povo e algo interessante que aconteceu hoje comigo na minha vida enquanto eu estava fazendo esses gols eu estava na minha casa ali no computador pesquisando algumas coisas e bateram no portão da minha casa eu fui lá sair para ver quem era quando eu saí lá fora uma mulher uma mulher atarentemente pobre lógico chinelo roupa rasgada suja com uma criança no colo ela falou assim você tem um alimento para me dar? e eu olhei ela com aquela criança no colo mas umas três crianças sentadas no chão com uma sacola com alguns alimentos eu falei não eu tenho isso tenho eu vou entrar lá e eu já trago para você eu fui lá peguei um saco de feijão e uma bolacha e dei para ela mas quando eu saí lá fora ela tinha mais uma mais uma mulher com outra criança no colo e mais algumas crianças junto com ela e eu dei aquilo para ela e falei assim por Deus te abençoe por Deus você conseguiria mais alguma coisa para te sustentar e eu entendo aquele negócio na cabeça e eu falei interessante que quando as pessoas elas tem fome física quando as pessoas elas tem a necessidade física quando as pessoas elas precisam de pão quando elas precisam comer quando elas precisam beber elas batem de casa em casa independente da vergonha do que quer que seja ela bate na cajuna na cajuna e fala você tem um alimento para me dar você tem um arroz para me dar você tem um pedaço para me dar você tem comida aí que está sobrando para me dar a necessidade física leva a pessoa a largar toda a sua vergonha tudo aquilo que pode ser que venha condenar ela e bater na porta de todo mundo e pedir pão mas eu nunca vi pessoas que estão precisando de espírito de Deus nunca vi as pessoas que tem fome do espírito de Deus sair batendo de casa de casa e falar você tem um pouco de Jesus para me dar eu nunca vi isso pessoas quando elas estão precisando de Jesus quando elas precisam saciar a sua fome espiritual essas pessoas elas não deixam a sua vergonha de lado as pessoas elas não querem saber do que vão passar não elas fazem com que a vergonha dela com que as barreiras que ela tem não façam que ela venha pedir ajuda para alguém mas quando é físico todo mundo vai atrás quando você precisa dar pão para o seu filho você baixa a porta quem quer que seja seu irmão seu pai seu tio mas as vezes quando nós precisamos de Deus quando nós precisamos de algo espiritual nós colocamos a nossa vergonha na frente e não disser ah não vou bater de porta em porta não acho que eles não vão me dar será que esse povo é crente será que eles vão tomar palavra será que eles vão ter algo assim será que eles vão ter algo assim então meus amados isso hoje chocou minha vida e é o que eu quero trazer hoje para nós aqui para aplicar na nossa vida é isso fazemos com que nosso Jesus seja o pão o carro o da casa o que quer que seja depois nós pensamos nesse Jesus que faz isso primeiro nós temos que ter o Jesus que salva o Jesus que preenche dentro do coração o Jesus que enche a gente do seu espírito da sua alegria o Jesus que nos enche do Espírito Santo o Jesus que nos vai levar para o céu o Jesus da cruz que nem botou é esse Jesus que nós devemos buscar se ele vai me dar pão ou não aí ele sabe ele sabe então que o nosso princípio que a nossa vontade que a nossa disposição primordial em Jesus seja de buscar esse Jesus que salva e não somente o Jesus que sustenta e não somente o Jesus que nos dá ele vai te dar tenho certeza como o pastor falou aqui veja os livros veja os pássaros Deus o sustenta e ele vai sustentar você eu acredito nisso acredito obviamente mas se ele não sustentar ele vai continuar sendo Deus da sua salvação vai continuar sendo Deus que nos leva para o céu e é isso o primordial motivo de nós aprendermos teologia de irmos para a igreja de orar de buscar que seja esse sempre o Jesus que não quer ser o Jesus que quer ser o nosso pão da vida o pão que comemos e temos vida eterna e nós devemos buscar ele não pelo que ele vai fazer por nós mas o que ele já fez na cruz é esse Jesus que nós devemos pregar e buscar certo que ele não venha ser esse Jesus mesquinho que só dá mas o Jesus que quer salvar amém irmãos deixa essa palavra em nome de Jesus amém amém